Ferreira com Gabriela Desflandres, Cavalos Novos 4 Anos, Federação Equestre de Pernambuco. 79 segundos, 10 centésimos, 7 e 10 de aproximação, é marca de tempo de HB Gaultier na cela de Walter Tolentino Alvarez Neto. Esse tempo lhe dá 4 pontos perdidos por excesso de tempo e 4 pontos é sua marca final. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.